Nós estamos aqui com o Bruno Flores, ele é acadêmico do curso de Engenharia Ambiental do campus da CESNOR aqui da UFSM. Ele está trazendo um trabalho sobre gerenciamento de resíduos em oficinas mecânicas. Bruno, como é que é esse teu trabalho e qual o objetivo principal dele? Bom, esse nosso trabalho foi executado na cidade de Rodeio Bonito, próximo a Frederico Westphalen, onde o principal objetivo do trabalho é dar o destino correto para os resíduos gerados nos oficinos, tanto as lâmpadas, o óleo, o lubrificante e tudo mais, que vão direto para as águas ou para o solo quando mal gerenciados. Então, nosso principal foco é dar o destino correto, que muitas oficinas e outros diversos comércios não acabam fazendo isso. Então, nós estamos primeiro com isso tudo, já estamos conscientizando várias oficinas e até o final do ano a gente vai botar em prática esse projeto.